A Farmácia JK compartilha dedicação para que você possa compartilhar saúde com quem mais gosta. Sua caminhada diária faz bem ao corpo e à mente, mas se for acompanhada por um incentivo amigo, fica ainda melhor. E aquele tempinho para o descanso fica bem mais divertido quando se tem uma ajudinha super bem-vinda. Compartilhe saúde e sempre que precisar, conte com quem compartilha o melhor para o seu bem-estar. Farmácia JK